O Porto, para mim, é uma cidade muito estressante e barulhenta e muito confusca. A CIDADE NO BRASIL Resumir a cidade do Porto numa palavra não é fácil, mas para além de poder dizer que é a minha cidade, eu posso resumi-la a um termo como inspiradora. Acho que sim, inspiradora. Ora bem, o Porto, para mim, é sinónimo de orgulho. Eu considero a cidade do Porto como sendo única. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL